Este vídeo é um relato das minhas impressões ao estudar o contexto original e experimentar, pela primeira vez, Halo Combat Evolved. E é bom que eu tenha gostado tanto assim do combate, porque a história, pelo menos na primeira metade do jogo, era pouco expressiva. Após cair em Halo, Master Chief e Cortana precisam encontrar outros sobreviventes e protegê-los. Em seguida, esse grupo de sobreviventes lança uma ofensiva contra uma nave inimiga, com o objetivo de resgatar nosso capitão. Quando o libertamos, ele revela ter descoberto o verdadeiro propósito de Halo. Enquanto o Covenant nos deixou fechado aqui, eu ouvi os guardas falando sobre esse mundo de ringue. Eles chamam de Halo. Um momento, senhor. Acabando o neto do Covenant. Covenant Battle.net. According to the data in their networks, the ring has some kind of deep religious significance. If I'm analyzing this correctly, they believe that Halo is some kind of weapon. One with vast, unimaginable power. Então, nosso herói parte para tentar encontrar a sala de controle do Halo antes dos inimigos. E ele consegue. Tudo muito genérico até então. Mas ao inserir Cortana no sistema, somos surpreendidos com a mudança na postura da nossa ajudante virtual. A missão seguinte apresenta uma clara mudança de tom. Com a música evocando o sentimento de mistério. Os inimigos aparecem mais dispersos, sem formação. Muitas vezes, eu os encontrei virados para o lado errado. Alguns deles já estavam mortos quando eu cheguei. E alguns humanos também. Esse é sem dúvidas o momento mais marcante da campanha. Pelo menos, foi isso que a minha pesquisa indicou. Todo mundo que jogou o jogo na época de seu lançamento ficou marcado por essa mudança surpresa de gênero. Nesse momento, Halo não era mais um jogo de guerra. Ele era um jogo de terror. E eu também gostei dessa implementação surpresa de um Left 4 Dead sci-fi. Enfrentar a torrente desperta uma sensação muito diferente da irmandade. Principalmente porque ela não parece ter qualquer tipo de estratégia em combate. Não existe o sentimento de autopreservação. Ou a utilização de cobertura ou flanqueamento. Como esperado de zumbis, a torrente apenas corre em sua direção e tenta vencê-lo na quantidade. Não demora muito para encontrar uma forma eficiente de enfrentá-la. A escopeta, que aparece pela primeira vez no jogo nessa missão, é ideal para enfrentar os humanoides, matando-os com apenas um tiro. O rifle de assalto padrão é efetivo contra os parasitas. E as granadas funcionam para limpar grandes grupos. Mantendo essas três armas, enfrentar a torrente se torna apenas uma questão de não ser cercado. Os inimigos infectados também carregam armas de todos os modelos. O que significa que você constantemente encontra munição para manter essa estratégia funcionando. Essa missão foi divertida porque trouxe um pouco de variedade. Mas a missão seguinte é um verdadeiro problema. BUNDY foi adquirida pela Microsoft em junho do ano 2000. Com isso, a equipe foi avisada de que Halo precisaria ser lançado junto com o Xbox. Esse lançamento estava programado para novembro de 2001. Não apenas isso, mas o jogo precisava ser grandioso para compensar a falta de outros exclusivos importantes. O Playstation 2 já havia sido lançado, e a Microsoft precisava de algo impressionante para garantir que a marca Xbox se destacasse no mercado. A equipe tinha então um desafio impossível pela frente. Transformar o que eles tinham, que era apenas um conjunto de ideias e mecânicas, em um jogo de verdade. Aprender a programar para o novo console, tendo apenas experiência em jogos para computadores. Revolucionar a experiência FPS em um controle com analógicos. Criar, implementar e testar uma assistência de mira. Elaborar uma história para o jogo. Conceder uma personalidade para os inimigos e programar uma inteligência artificial compatível. Criar e testar armas características para a franquia. Desenvolver mapas para a campanha. Escrever diálogos e gravar cutscenes. Compor a trilha sonora e os efeitos. E elaborar modos e mapas multiplayer. Tudo isso em um curto prazo de apenas 16 meses. A equipe estava trabalhando no máximo de suas capacidades. E com um tempo tão apertado, algumas ideias precisaram ser descartadas. A variedade de inimigos do jogo não é muito impressionante. Assim como a quantidade de armas diferentes. A ideia original para a campanha era ter 25 missões. Esse número acabou reduzindo para 10. Mas ainda assim o trabalho seria tremendo. Para conseguir concluir tudo a tempo, os desenvolvedores precisaram reaproveitar recursos. Esse é o motivo da missão Ataque à Sala de Controle ter tantas salas circulares e pontes parecidas. Mas o jogo acabou reciclando mais do que pequenas salas e ambientes. As três últimas missões são repetições quase completas de outras. Duas traições é o mesmo que Ataque à Sala de Controle, só que de trás para frente. O mesmo pode ser dito sobre Kayas, que recicla a verdade e reconciliação. E até a missão final, na garganta do inimigo, é uma revisita à primeira missão, o Pilar de Outono. Apesar de reutilizarem o cenário, essas missões apresentam uma sensação completamente diferente, porque variam o contexto e o grupo de inimigos. Agora com a torrente atacando tanto o jogador quanto a irmandade, esses mapas parecem mais uma zona de guerra, e o desafio é bem maior. Porém, a missão 7 não teve a mesma sorte. Conhecida pela comunidade como talvez a pior missão de toda a franquia, a biblioteca é talvez a única verdadeira falha da Band nesse jogo. Diferente das missões seguintes, a biblioteca é um mapa completamente novo. Quatro andares de um prédio circular. O objetivo é subir do primeiro andar até o quarto. O problema está no fato de todas as salas e corredores serem exatamente os mesmos. E o único inimigo presente é a torrente. Ondas e ondas e ondas de torrente. Eu tenho quase uma hora de vídeo gravado da minha experiência nessa missão, e todos os trechos me parecem iguais. Inimigos correndo até mim, em um fluxo constante. Existe um motivo pelo qual eu prefiro videogames a outros tipos de mídia, como o cinema ou a literatura. Filmes e livros possuem uma experiência fixa. Você pode acabar tendo uma conexão maior com alguma obra, dependendo da temática e de como aquilo se associa com experiências pessoais em sua vida. Mas no fim, as possibilidades de emoções que eles podem entregar são limitadas ao que aparece na tela ou na folha. Em um jogo, o sentimento que você associa com a experiência depende muito mais da forma como você joga. Mesmo em jogos completamente lineares, onde você não tem controle nenhum sobre como a história vai se desenrolar, o simples fato de você ter achado um inimigo mais difícil do que a maioria dos outros jogadores pode tornar sua experiência algo diferente e especial. Nesse momento da campanha, Master Chief acabou de encontrar o monitor Guilty Spark, uma inteligência artificial responsável por manter e operar a instalação conhecida como Halo. Quando ele percebe que a torrente havia se libertado e se espalhado, o pequeno robô recrutou o protagonista para auxiliá-lo no acionamento de um protocolo de contenção na biblioteca. Como a maior parte da comunidade de fãs, eu rapidamente comecei a ficar irritado com essa parte do jogo. Não era mais divertido ficar atirando inimigos que não apresentavam nenhum tipo de resistência significativa. Eles apenas se jogavam contra mim e morriam enquanto outros 30 inimigos eram inseridos no ambiente, e eu corri entre corredores infinitos sem conseguir reconhecer se de fato estava indo para o lado certo. Eu queria voltar para o exterior, soltar granadas nos pequenos soldados para vê-los correndo desesperados, ou testar minha precisão mirando nas pequenas fendas laterais dos escudos dos chacais. Ao invés disso, eu estava enfrentando um inimigo infinito e maçante. Antes mesmo da metade dessa missão, eu já odiava a torrente, e só queria que o pequeno robô cumprisse logo seu plano. Quando a missão terminou, e Master Chief e Guilty Spark retornaram para a sala de controle, foram surpreendidos pela Cortano. Você tem alguma ideia do que aquele diabo quase fez você fazer? Sim. Activate Halo's defensa e destrua a Flau, que é por isso que nós trouxemos o Index no centro de controle. Honestamente, essa reviravolta era fácil de perceber chegando. Até esse momento no jogo, não houve nada de surpreendente no roteiro, apenas uma sequência de eventos genéricos que justificavam os cenários de combate. Mas eu estava tão frustrado com a missão anterior, sendo forçado a enfrentar esses zumbis por tanto tempo, que eu simplesmente parei de observar os detalhes da narrativa. A torrente era para ser uma entidade apocalíptica, uma complicação que, se não contida, poderia destruir a galáxia. Para os personagens dentro da história, a ameaça era muito real. O mesmo poderia ser dito da Irmandade, considerando que os seres humanos estão perdendo a guerra e os alienígenas já exterminaram diversas colônias. Porém, em combate, os alienígenas não são uma ameaça. Para mim, como jogador, eles são uma diversão. Por outro lado, a torrente era frustrante e incômoda. Eu queria me ver livre dela da mesma forma que os protagonistas querem, mesmo que por um motivo levemente diferente. Eu preciso parabenizar o jogo que, mesmo tendo passado 20 anos desde seu lançamento, ainda conseguiu criar algum tipo de conexão emocional com a trama por meio da jogabilidade. Eu sei que essa experiência talvez seja única e exclusiva minha. A comunidade de fãs simplesmente odeia a torrente e a biblioteca. Mas, deste ponto em diante, eu passei a olhar para o jogo com um pouco mais de curiosidade. A estrutura Halo é uma instalação de estudo e contenção para a torrente, mas também é uma arma de destruição em massa, construída para contê-la em caso de epidemia. Toda forma de vida existente na galáxia, que pudesse ser utilizada como comida e hospedeiro para esse parasita, seria imediatamente destruída. E Master Chief quase acionou essa arma na busca por destruir a torrente. Tudo o que acontece desse ponto em diante são nossos protagonistas tentando destruir Halo para impedir que um dia seja acionado. Mesmo com as missões restantes sendo repetições de outras, eu acabei me divertindo. Primeiro, porque eu finalmente podia retornar ao combate com os alienígenas mais inteligentes. E eles estão bem mais desafiadores do que antes. O trecho final de Duas Traições, onde precisamos entrar em uma Banshee protegida por um exército da Irmandade, deve ter me custado umas 10 mortes ou mais. E segundo, a repetição é facilmente ignorada graças à mudança no contexto. A torrente ainda está presente e é interessante assistir à Irmandade tentando sobreviver às investidas dela com a mesma dificuldade que eu enfrentei na biblioteca. É o tipo de detalhe que acrescenta um pouco mais de personalidade ao mundo do jogo. Os alienígenas não são apenas inimigos feitos para que o jogador mate. Eles parecem verdadeiramente desesperados para sobreviver. A missão final, na garganta do inimigo, é construída como um grande final deveria ser. Master Chief e Cortana retornam à nave onde tudo começou com o objetivo de acionar o protocolo de autodestruição. Isso deve ser o suficiente para destruir Halo também. Apesar de utilizar o mesmo ambiente da primeira missão do jogo, foram feitas mudanças o suficiente no cenário para passar o sentimento de desastre e abandono. E é claro, a presença da torrente na nave gera um desconforto necessário, um último ataque desse inimigo irritante para me lembrar o porquê é importante eu ter sucesso nessa missão. O jogo não conta com nenhuma luta de chefe, apenas variações cada vez mais desafiadoras de grupos de inimigos. O último desafio de combate é sabotar os quatro motores da nave enquanto ondas infinitas de torrente continuam aparecendo. Após obter sucesso nesse objetivo, o jogo entrega o verdadeiro momento climático de ação. Fugir da pilar de outono antes que a explosão aconteça, enfrentando os difíceis controles de um Warthog. Eu não sei exatamente se o que eu experimentei foi programado com esses exatos detalhes ou se foi pura coincidência, mas lá estava eu, no trecho final. Desci do veículo e corri para o objetivo, atirando nos inimigos no caminho. Minha vida estava baixa e meu escudo caiu muito rápido. Três barras de vida rapidamente viraram apenas uma. O relógio também estava no final. Eu corri o mais rápido possível. O tempo ou algum tiro de um inimigo podiam estragar todo o efeito dramático desse momento. Três segundos. Dois. Um. 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 Esse vídeo foi apenas um recorte. Clique no link na descrição para conferir a versão completa. Tretre. Dois. No. Dois. 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 No.